Rafael comprou não uma, mas duas cirus por recomendação minha e ele mandou uma mensagem dizendo que a ciruí dele não focava de jeito nenhum. Vamos comentar esse caso aqui no canal. A ciruí do Rafael é a 16mm 1.2 e ele me mandou quase um podcast de áudio falando que a ciruí dele não estava focando, que ele estava gravando, não estava focando. E eu perguntei, Rafael, me explica aí o que aconteceu. Disse, não, eu estava gravando de dia com a minha ciruí, aí eu coloquei o F que tu falou, mas a minha Marcela não focava. Eu disse, porra, Rafael. Aí ele me mandou os vídeos, eu fui ver. Cara, os vídeos foram de dia, mano. Aí eu falei pra ele, né? Eu expliquei pra ele o que é que acontece. A ciruí dele estava sambando o foco, o vídeo está passando aí. Vocês estão vendo que a ciruí dele estava sambando o foco igual a Viltrox. E por que que isso acontece? Cara, isso acontece basicamente por três motivos. O primeiro é a temperatura alta faz com que tenha aquela sensação de mormaço aqui, ó. Aqui onde está a borda da pessoa. E aí, cara, o mormaço, como a gente aqui no Nordeste chama, que é aquele negócio que o horizonte, quando a gente olha perpendicular a uma superfície onde o sol está batendo, fica aquele negocinho. Cara, aquilo dali atrapalha o sistema de autofoco da lente. Por quê? Porque aquilo faz uma distorção aqui, ó. Eu estou olhando aqui para o monitor de referência. Aquilo faz uma distorção do último ponto de foco do objeto para o fundo. Então, aquilo distorce o fundo de uma forma que parece que é o fundo. E aí a lente vai tentar focar naquilo. E aí ela fica perdendo o foco. Essa é a primeira questão. A segunda questão, cara, é... Por ser uma 16mm, o campo de abertura dela, por mais que não pareça, uma 16mm, tecnicamente, ela é mais clara do que uma lente mais fechada. Você pode perceber isso nas lentes zoom. Quanto mais você dá o zoom, mais escuro fica. Por quê? Porque... Porque quando a gente tem uma lente zoom, cara... Cadê minha lente zoom? Deixa eu pegar uma lente zoom. Pronto. Voltei com a lente zoom, cara. Essa daqui, cara, é uma lente zoom. Essa daqui é uma Sigma 70-300 Nikon F5.6 com estabilização, cara. Mas essa lente aqui, ela está aposentada, mas ela vai servir pra gente discorrer um pouquinho do segundo motivo do porquê que a 16mm samba o foco. Lembrando que isso só acontece de dia. Eu falei pro Rafael que isso só acontece de dia. Por que que ela samba o foco de dia? Cara, quando a gente tem uma lente zoom... Eu vou te explicar isso aqui na prática. Você pode discordar. Você pode ir no site da fabricante. Ela vai dizer que é mentira minha. Então, você acredite na fabricante. Você se foda acreditando na fabricante. Eu estou dizendo aqui o porquê. Se você quiser acreditar em mim, você acredita. Se não quiser, tome no cu e saia do meu vídeo. Você não merece estar aqui, não. Vai voltando. Quando a gente tem uma lente zoom, cara... Quanto mais zoom você dá aqui, ó... Mais você vai distanciar o sensor que está nessa ponta. Para o vidro principal. No caso da Silui, isso não acontece porque a lente é fixa. Mas não muda o fato de que a distância do sensor para esse cristal... Por motivos de que o cristal que vem aqui dentro, cara... Normalmente são oito cristais. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cristais. Cara, não muda o fato de que do cristal que tem nessa ponta... Até o dessa ponta em uma dezesseis milímetros vai ser totalmente diferente do que o cristal que tem na ponta de uma trinta e três e de uma setenta e cinco. O que é que isso tem a ver, ó... Eu ainda não entendi. Eu ainda estou perdido. Por que que a dezesseis não foca? Cara, dezesseis milímetros é uma milimetragem muito grande para uma lente fazer um autofoco correto. E ainda mais se ela estiver em 1.2 ou 2.8 ou não sei o que mais lá. Vamos pegar o esquema. Eu estou tentando passar o que está na minha mente aqui. Que é muita coisa, cara. Na minha mente isso funciona tão bem. Eu estou tentando repassar para vocês. Eita, caramba, velho. Vamos lá. A dezesseis milímetros, ela tem um campo de leitura. Isso aqui é o campo de leitura muito maior para fazer a leitura do autofoco do que uma setenta e cinco. Uma setenta e cinco, o campo de leitura cropa aqui. Já a dezesseis abre nessa área. Então a câmera vai fazer uma leitura completa dessa área para fazer o foco aqui nesta pessoa. Então você percebe que se a sua câmera não tem uma qualidade de autofoco melhor, obviamente a gente vai ter certos problemas em fazer o foco com essa milimetragem. Mas o terceiro motivo para essa lente ter esse problema de sambar o foco de dia é justamente o dia. Cara, lentes claras não foram feitas para serem utilizadas de dia. Lentes claras não foram feitas para serem utilizadas de dia. E isso ninguém te conta. Isso só eu conto. Isso só eu estou vendo alguém falando. Então valoriza isso aqui, cara. Lente clara não foi feita para ser utilizada de dia. Lente clara foi feita para ser utilizada das três e meia até a noite, cara. Até começar o sol das sete da manhã. Por que isso, Ozzy? Porque o cristal da lente clara, ele foi projetado para receber, para interpretar mais luz do que o cristal de uma lente escura. O cristal que tem nessa lente aqui, cara, ele é totalmente diferente do que o cristal que tem na 50mm f1.8. Então você vai tirar essa conclusão, você vai ver que não é loucura da minha pessoa quando você coloca a mesma câmera na mesma circunstância, apontada para a mesma direção. Então, em um lado você tem uma 50mm f1.8 em f5.6 e você tem uma 50mm f5.6 na mesma milimetragem, cara. Nas mesmas configurações. Eu vou te dizer que a imagem feita pela lente clara foi mais clara do que pela lente escura. Eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês, eu vou ter que pegar a minha lente escura, eu vou colocar essa porcaria aqui em f5.6, eu vou colocar outra lente escura para vocês verem essa porcaria, para vocês verem que eu não estou falando merda. Não é coisa da minha cabeça, eu não estou maluco. Vamos mostrar isso aqui na prática. Então, cara, essa é a imagem da Sirui 33mm f1.2 em 1-125mm f5.6 ISO 2000. E aqui na minha mão está a minha lente do kit f5.6. E eu vou fazer a troca dessa lente para mostrar para vocês a comparação de que uma lente clara na mesma configuração é mais clara do que uma lente escura na mesma configuração por causa da interpretação do cristal da lente. Olha só, eu estou na mesma enquadramenta, a mesma coisa, só vou trocar a lente aqui. Eu estou com a minha lente do kit em 33mm, a mesma milimetragem da minha Sirui aqui. E percebam a peculiaridade, a diferença de um cristal para o outro. Eu estou na mesma distância, eu só mexi a cadeira assim. Eu nem tirei a cadeira do lado, cara. Então, vamos continuar esse bate-papo aqui. Para vocês terem ideia, eu nem estou utilizando esse log. E eu estou aqui no PP off normalmente aqui. Então, vamos continuar com a Sirui aqui, cara. Vamos continuar com a Sirui aqui em cima para a gente dar continuidade. Deixa eu só tampar ela, velho, por precaução, né? Vamos dar continuidade nesse bate-papo, cara. Por quê? O que é que acontece? A lente clara, a lente clara, ela não é feita para ser utilizada de dia, cara. Porque é óbvio, é uma lente clara. E aí você deve estar pensando, ah, mas eu vou colocar um filtro. Não vale a pena você colocar um filtro. Um filtro, eu já provei por A mais B, que ele tira totalmente a qualidade da sua lente, cara. É inviável você pagar 300 reais na porcaria de um filtro e colocar na sua lente. Vai foder a lente. Mas não tem mais o que falar. Tem, tem ou não tem? Então, cara, se você quer comprar a 16mm Sirui para usar no sol do meio-dia, eu não recomendo. Eu não recomendo nenhuma lente 1.2, 1.8, 2.8 para utilizar no sol do meio-dia. No sol do meio-dia é f4 para cima. Então, se você quer comprar Sirui para utilizar de manhã, não é aconselhável. Não recomendo, porque pode ocorrer do sol fazer com que a sua lente tenha certas dificuldades para atingir o foco. O foco vai ficar sambando. É pedir demais, tá ligado? É ver que vai dar merda e mesmo assim tentar. Então, vamos finalizar esse vídeo. Estou gravando aí com a 16mm em 33mm f5.6 e passou o comparativo aí das duas lentes para vocês verem a diferença. Então, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, porra, bonita até a imagem da 16, hein? Mas também com um cenário desse. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E até a próxima. E até a próxima. E aí